Bom pessoal, então há mais ou menos 5 horas atrás a gente tinha colocado o elemento unitário aqui para sinterizar. Então aqui ele já está na temperatura ambiente, já está a 20 graus, que é a temperatura externa aqui. Então é um momento bom de abrir o forno. Lembrando que a gente pode abrir o forno abaixo de 70 graus para que não haja choque térmico nas resistências. Mas eu vou simular aqui a utilização da pinça. Então aqui a pinça tem uma... você vai encaixar ela aqui no cadinho e vai trazer ela. Então se o teu cadinho tiver um refratário, se ele tiver com 50 graus, 60 graus, você pode pôr no mármore ou alguma coisa assim. Agora se estiver muito quente, é claro que você não vai abrir muito quente, coloca num refratário. Então aqui eu tenho o meu cadinho e a minha coroa já está pronta aqui. Então eu utilizei uma Zirconia Solid FX Pre-Shade, que ela já é pré-colorida, tem uma cor média. E aí ela já está adaptando no nosso preparo aqui. Então eu já tenho a adaptação dela no nosso preparo. E a partir daqui agora eu já posso fazer as minhas caracterizações de efeitos. Efeitos de incisal, posso dar profundidade com violeta, um cinza, por exemplo, na região de proximal. Posso utilizar o laranja para essas áreas aqui de síngulo, por exemplo, dar uma intensificada. Então está aqui a Zirconia prontinha para ir para a finalização manual. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.